Sou vagabundo Que nunca pude encontrar Lugar melhor pra um vagabundo Que um rio a beira mar Rodoiar, ô tô de avar Salve minha mãe e manjar O que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína que é moça bonita Que é moça bonita Café na cama eu gosto Com suco de laranja Mamão E um fino em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Tome cuidado Que é pra não me acordar Eu durmo tarde A noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem, a capoeira Yeah A capoeira Oh-oh Oh-oh Sou vagabundo Sou vagabundo eu confesso Da turma de 71 Já rodei o mundo E nunca pude encontrar Lugar melhor pro vagabundo Que um rio a beira mar O doi a beira mar Rodoia-o Salve minha mãe e o manjar Que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína que é sereia do mar Dente de osso, laços e fitas Pra dona Janaína que é moça bonita Que é força bonita Café na cama eu gosto Com suco de laranja, mamão E um fino em cima da mesa Amanhã quando você, quando você for trabalhar Tome cuidado, que é pra não me acordar Eu durmo tarde, a noite é minha companheira Salve o amor, salve a amizade A malandragem é a capoeira Yeah, a capoeira Sou vagabundo, eu confesso